Todo o público que está assistindo, ele dizer que não. Qual é o homem que assume o caso com um travesti? Estou morrendo de medo do público. Eu devo nada a ninguém não, Randara. Agora eu acho que tu tem que ser jogo aberto, dizer a verdade. Não está emitindo aí, porque tu é uma mente mentirosa. Tu nunca tivesse nada comigo. Eu tive o quê contigo? Tu nunca tivesse relações comigo. Tu dormia com quem na minha casa? Tu dormia com quem na minha casa? Tu dormia é ter relação, é ter amor. Eu por mim, eu estou dando. Não tinha 9, não? Nunca, nunca tive nada a ver com ela. Eu tenho testemunhas, eu tenho testemunhas como eu tenho fotos deles deitadas na minha cama de cueca. Que amigo é esse que deita ao lado de um travesti de cueca? Ele já chegou a cobrar, inclusive, ciúmes, meu. Como é que não existe um relacionamento? Ah, Jesus, isso aí é muita bronca, meu irmão, velho. Césio Onísio, é muita bronca, é muito Césio Onísio. Césio, eu gosto. Gosta ou não gosta? Gosta de quem? Ele. Oxe, eu gosto dele mesmo. Gosta de mulher, ele que destruiu o meu casamento. Isso aí foi uma fraqueza. Foi uma destruição de casamento que ela fez. Que se não tivesse acontecido isso, eu estaria com a minha mulher até hoje. Mas Deus foi tão bom que trouxe ela de volta pra mim, meus filhos. Agora que eu vou correr atrás da minha pensão alimentícia, Césio. Três meses já está direito. E hoje a justiça é babado, eu quero minha pensão alimentícia. Pensão? Pensão alimentícia. Dois homens que tem sido do mesmo tempo, eu quero minha pensão. Tá bom, corre atrás. Quando tu vê o que tu ganha, tu vai ganhar um bocado de bolachada na cara. Será que se eu te pegar, eu dar um pouco o pau, aí tu vai me dar quanto também? Se voltar a viver comigo, dou muito mais do que eu dava. Se hoje ele tem um relógio, tem uma corrente no pescoço, tem sapato, tem alguma coisa, foi eu que dei. Césio, por mim, se está encerrado aqui, eu preferi ir pra casa.